Estamos de volta com o Vale Urgente, pra falar com você que está com seu carro com busca e apreensão, você não sabe mais o que fazer. Seu Tony, vão levar, vão apreender meu carro. E aí, hein? Comprei o carro a prestação, comprou um, pagou três, tá pagando três, né? Atrasou porque não aguenta mais e o banco pressionando você. Vou tomar seu carro. Meu nome tá no SPC Serasa. O que que eu faço, seu Tony Blade? Ligue agora pra Live Office. Anote aí, 3206-4377. Vai ligando agora, 3206-4377. Lute pelos seus direitos e não perca o dinheiro que você já pagou. A Live Office reduz as parcelas em até 50%. Não devolva o seu carro, 3206-4377. Roda o VT pras pessoas entenderem melhor aí. Agora é a sua vez, não perca mais tempo. A Live Office e Associados chegam para resolver o seu problema. Você está com prestações do seu carro atrasada? Seu nome está no SPC Serasa? Estão ameaçando tirar o seu carro com busca e apreensão? A Live Office e Associados tem a solução. Ligue 12, 3206-4377. Lute pelos seus direitos e não perca o dinheiro que já pagou. A Live Office reduz suas parcelas e luta contra busca e apreensão. Não devolva seu veículo. Ligue 12, 3206-4377. Live Office. Liga lá e fala com o Luciano. Fala que você ouviu aqui no meu programa. Vem para dois aqui. Negócio seguinte, Lambões. Aqui não é praia, não. Mostra o jeito que o sujeito trabalha. Mostra lá, ó. Pode mostrar. Olha aí, ó. Postura, meu filho. Vai, postura aí. É assim que tem que ficar. Pode vir para mim aqui de novo, né? É brincadeira. Vem para cá, Eduardo. Eu falo sempre, né? Que tem que pôr postura aqui no negócio. Tem que pôr ordem aqui, né? Se não, a coisa não vira. Vem para um agora aqui. Aê! E a gente vai apertando o calo de um aqui e de outro para poder acertar o negócio. Positivo, Tony. Nós exibimos aqui no dia 5 de novembro a reclamação da falta de iluminação na avenida que liga o bairro Cerejeiras ao Paineiras. Estou certo agora? Então tá. Os moradores, eles reclamaram que há três anos, né? Fazia três anos que isso aqui estava tudo apagado, ninguém resolviu o problema. Aí eu puxei o problema aqui, começamos a cobrar. Cobramos da prefeitura. Entrou aqui. O Edmo falou, Tony, aqui está resolvido, que é o assessor do Dalto. Está resolvido? Então eu vou buscar o Scarpa, o Scarpa disse, eu mando ligar depois de amanhã. Problema resolvido! Né? Aqui, ó. Coloca pra mim aqui a reclamação desse senhor antes de resolver o problema. O que ele reclamou aqui? Põe aí pra gente ouvir. Eu moro no bairro Cerejeiras e a gente usa essa avenida aqui todos os dias. Inclusive à noite a gente passa aqui da maior escuridão. Eles tinham colocado a luz aqui na avenida, tirar, depois colocar de novo. Melhoraram aqui, colocaram o grama aqui na avenida, colocaram o árvore, pintaram aqui, mas a luz, que é o principal, até agora não ligaram. Essa avenida aqui foi construída na outra gestão, mas até agora as luzes estão aqui na escuridão aqui. Inclusive ontem à noite teve um acidente grave aqui e a gente precisa passar a noite aqui e a gente queria saber quando que vai ligar a energia aqui. Tá certo. Não importa a gestão, né? Não importa quem fez ou deixou de fazer. Tem que resolver o problema aí, né? Bom, nós temos aqui o Beraldo, é isso? Que é o morador. Ele tá na linha, o Beraldo? Tá? Só congela a foto dele aqui pra mim, se conseguir. Eduardo, só deixa a imagem dele congelada aqui que eu vou falar com ele por telefone agora pra saber o que aconteceu. O seu, é Beraldo, né? Seu Beraldo, tudo bem com o senhor? Ô, Tony, boa tarde, tudo bem? Acenderam aí a luz? Ô, Tony, graças a Deus, viu? É uma parte da Bíblia, né? É, graças a Deus, viu? Não conhecia a Bíblia diz isso, né? Que haja luz. Três anos, tava esperando e... E houve luz. Acendeu? Tá, a gente foi ontem à noite e a gente foi lá na avenida festejar lá. Tá certo. Obrigado, seu Beraldo. Vem pra cá, que eu quero conversar com o vereador daquela região, que é o vereador Roberto do Eleve. Vereador, o senhor tá elegante, vereador. O vereador vem aqui, às vezes, de manga de camisa e tal, né? Pode vir de qualquer jeito aqui, não tem problema. Mas nem precisa, vereador. Eu sei do trabalho do senhor. Finalmente, o problema é resolvido lá. Parabéns pra você que deu uma aposta pra gente. Imagina, acho que o senhor tem lutado muito lá com o seu bairro, né? É, agradecer aqui à Prefeitura Municipal, junto com o nosso prefeito Carlinho, à Secretaria de Planejamento Urbano, o próprio governo, o Marco Aurélio, que eu, quando eu levava esse problema pra ir, prontamente eles começaram a decidir, resolver o problema. E você, com essa força sua, agradeceu o Marcos Carpo também, que teve essa parceria com a gente. Tava no site da Prefeitura, que era pra ser ligado dia 15, e assim você ligou o Marcos, prontamente, foi lá e... Olha, tá proibido de falar mal do Marcos Carpo aqui, porque esse cara é parceiro pra caramba. O vereador já não tem noção. E quando ele não quer falar comigo, eu pego ele fazendo caminhada. Pego ele fazendo caminhada, falo lá, fico lá de plantão e não tem como cortar. Ele não tem, não vou falar, que eu vou proteger o Scarpa, né? Marcos Scarpa, boa tarde. Boa tarde, Tony Blade. É um prazer falar com você, com seus telespectadores e com o vereador presente aí. Promessa feita e cumprida. Tudo iluminado lá, Scarpa. Graças a Deus, né? Nós conseguimos antecipar que houve um cancelamento de uma obra em outra região e tava prevista aí a obra em linha viva pro dia 14, mas o tempo não tá muito positivo, então nós entendemos melhor passar essa obra pra ontem mesmo. E assim foi feito, né? Espero que os moradores fiquem satisfeitos aí. O Scarpa é um cara fantástico, vereador. E eu quero até aproveitar, né? Deixar o Scarpa aí um pouquinho. Tem imagens aí do que era antes lá? Qual é o nome do bairro? Do Paineiras. Do Paineiras, né? Mas tem um condomínio lá. Jequitibá. Jequitibá. Tem aí imagens do que era? Olha, essa avenida aí, ó. Essa avenida, bonita avenida. A gente tem que ser justo aqui, né? Eu não sou injusto com ninguém. Eu cobro com vontade, não fico alisando ninguém, porque aqui não é clínica de massagens, né? Então aqui a gente tem que cobrar mesmo. Então o vereador passava lá e falava o quê pro senhor? Aí, vereador, vai acender ou não vai, não era? E perigoso também, assalto. Várias pessoas de escola que estudam lá no horizonte. E outros bairros que lá ligam, Cerejeira, Novo Horizonte, vários bairros. E hoje, parabéns ao Marcos Karp que deu essa força pra gente e hoje está iluminada a avenida. Vereador, eu não desisti daquela ponte. Outro dia a gente fala desse assunto aqui pra gente falar com o meio ambiente, falar com o Ministério Público, falar com a Prefeitura pra fazer aquela ponte que liga o bairro. Lá é o Portal do Céu, Santa Rita, três bairros que ligam o Novo Horizonte próximo ao U. Não esqueci, estou nessa empleitada. Obrigado, Dani. Mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado também a Gisele, né? Que tem... Gisele Lopes tem ajudado a gente pra caramba aqui. Marcos Scarpa, eu quero tomar um jantar... Tomar café não, né? Um jantar na Ilha Escura. E eu não esqueci, viu, Scarpa? É, hoje inclusive liguei já pro pessoal. O pessoal tá indo amanhã pra verificar aquele assunto que você me passou, que houve aí algum desconforto em função do início dos trabalhos. Mas nós estamos com certeza aí cumprindo aquela meta proposta que no Natal a ilha não será mais escura, certo? Se Deus quiser. Obrigado, Scarpa. Que os anjos digam amém e que Deus proteja você muito. Que os portugueses mantenham você lá o resto da sua vida. Um abraço, Scarpa. Os portugueses são os responsáveis pela EDP Bandeirantes. Eu vou pro intervalo, volto já. Aguenta aí.